Boa noite, galera! Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, moleque! Daquele jeito, né, mano? No pique do West, galera! Eu tô indo lá na faculdade, velho! Nossa senhora! Mas, Mike, você não terminou a faculdade? Então, galera, que eu tenho que ir lá resolver uns bagulho que eu vou falando com vocês ao longo do vídeo, beleza? Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever! Me segue no Instagram, que tá aparecendo aí na tela que eu posto bastante coisa por fora dos vídeos aqui do canal lá, beleza? E vamos nessa! Vem comigo! Faz tempo que eu não pego esse trajeto com vocês Que é o seguinte, tem que ir lá na faculdade por quê? Eu terminei tudo! Já era pra não estar terminado de vez, né? Eu terminei tudo, mas não terminei, tá ligado? Tipo assim, tem umas matérias, galera, que é a distância Três matérias vagabunda lá, tá ligado? Daí, é a matéria que você faz pelo computador e tal, pela internet E eu acabei perdendo essas matérias, velho E eu tenho que fazer elas Se eu não fazer elas, eu não pego o diploma Eu fiz até o TCC, tudo, passei Daí, agora eu tenho que resolver isso, né? Porque senão, foda Mas... Graças a Deus Tudo mais ou menos saiu bem, tá ligado? O único pior mesmo é esse aí que eu falei Que tem que fazer as matérias que... Que tá faltando, mano O bagulho é foda, tio Você não fazer, você não termina E eu fiz FIES 100% desse valor Tipo, vou pagar tudo agora Depois que eu me formei Daí, o chicote vai estralar, mano E eu pagar o bagulho sem... Tá formado, é zoado, né, mano? Tem que terminar Se não terminar, é foda E por isso que eu falo pra vocês Estuda Estuda, estuda que o bagulho é doido, mano Pra conseguir a moto eu estudei, mano Entrei na faculdade E comecei a trabalhar A moto não veio por causa de YouTube, nada Veio por... Por batalha mesmo, entendeu? Então, corra atrás dos seus sonhos Vraulo Olha o cara na faixa Já chega o Zé Pequeno A viatura logo atrás ali Vai sair no cordão Eles já vêm e vai chegar mais atrás Então, vamos um pouquinho mais de boa Que hora que é agora? Agora é oito e pouco Nossa Senhora Libral no corredorzinho Olha o TSP errando, tio É Já parou uns dois dias com a NXJ Desde o último vídeo que eu postei, mano Choveu, galera? Aí zoou tudo, mano Falando nesse último vídeo que eu postei, mano Tinha galera perguntando pra minha mãe se... Se eu já tava melhor, galera Não se machuquei assim grave, não Tá só... Tá dando uma tostada assim na perna Sabe ver aquele ar quente? Mas nós tá vivo, mano Nós tá com perna, zero quilômetro ainda Tá tudo filé, top E não aconteceu nada com nós não, mano O povo achou que nós já tinha queimado, mano De ferrar tudo, tá ligado? Mas não, foi um barzinho de boa, tá ligado? Vamos que vamos Vamos pra faculdade, tio Estudar, né? Terminou a faculdade, vai ter que estudar de novo Ô, bicho burro Você vai precisar as matérias aí, galera Dá pra fazer de boa Tipo assim, você... Rapidinho você faz, mano Não dá trabalho de fazer Parece que tá chuviscando, viado Moiou Literalmente moiou Literalmente Nossa, tá chuviscando mesmo Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Deixa eu ver logo agora, tio E o duro que eu tô longe de casa Eu tomo chuva pra voltar embora Eu me ferro Me dou mal Ó o cachorro Ó o cachorro Esperou a faixa do pedestre O cachorro é monstro Galera, tinha um pessoal comentando aí Do som do escape, mano Mike, que o som tá diferente, galera Ao vivo na moto parece que tá normal Mas é que Tinha mudado de microfone, mano Tanto que agora o microfone que eu tô Não é o meu É o do Bruno Então pode dar algumas diferenças no áudio Mas não quer dizer que logo esse microfone também estraga O escape também fica uma bosta Porque eu tenho a sorte pra estragar o microfone Que eu vou te falar a verdade, mano Vários microfones que vai pro pau Cara, para, tio Para no meio da rotatória Tô tirando Para no lugar que dá pra parar, tio Beleza? É nóis Ó, não para no meio da rotatória não, né Morre Só louco da cabeça, tio Ele tá vindo o rolê com o Noide, fãzinha Ele vai escutando o barulho do 4 e 1 lá dentro da moto dele Errou! Ela errada de marcha, né, mano Quem nunca Nossa, mano A motocra, deixa eu te falar Que você tá invocado do mesmo jeito Tô precisando dar um trato nela, mano Preciso lavar ela Passar um silicone E tal Mas tem lugar pra fazer isso Que iria gravar, tá ligado? Vê se eu arrumava um lava rápido da hora, mano Que dava um trato, tá ligado? Porque em casa é muito ruim pra gravar, mano Em casa não dá Tem que ser num lugar assim mais de boa, tá ligado? Mais espaçoso Minha casa ela é muito pequena Aí acaba dando ruim, tio Vixe 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 Eita Mano Você olha no motocra, tio Tá andando que nem um saci Você é louco, cachoeira Aí sim, Xoxota 6 O Guina já deu aquela errada de marcha, o monstro Tá ligado? Tá ligado? Aquela errada de marcha que acontece, né? Nas melhores famílias Vai fazer o quê? É aqui mesmo, tio É aqui mesmo que vou ter que terminar O meu gesto Ainda tem que encontrar o coordenador O coordenador é difícil achar o cara, hein, mano Meu Deus do céu O cara se esconde, mano O cara é muito caldo, velho Ok, gente, fi Encostar ali dentro, mano Vem comigo até ali Galera, não esquece de me seguir lá no Insta, mano No Insta mesmo, velho A história tá comendo solta lá todo dia Beleza? E é por lá mesmo que você vai ficar por dentro dos bagulhos Espero que eu vejo onde que eu vou deixar a minha moto Vem aqui, tiozinho Peraí Tem uma vaga ali na frente, será? Tem ali, né? Entre as motos ali, ó Vem ali Ali do lado da Da Bróis E aí a XJ fica mais de boinha aqui, né, mano? Se não, nós voltamos Ficando lá no meio da Bem no corredor É, é isso aí, né, mano? Valeu, irmão? E aí, motonka É isso aí, galera Vou encerrando o vídeo Até a próxima e valeu Fui! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri